Bem-vindo, Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você não estará com vontade de diminuir seus pensamentos ou sentimentos esta manhã, querido Virgem, enquanto a lua de Ares se encaixa com Plutão intenso. Embora essa troca celestial possa trazer à tona seu lado brincalhão, também existe o risco de que ser excessivamente extrovertido possa fazer com que você bata de frente com os outros. Felizmente, a vibração será equilibrada no final da tarde, quando Luna entrar em Touro, elevando sua aura, humor e senso de otimismo. Essa colocação de Luminares também pedirá que você toque em sua espiritualidade, portanto, certifique-se de se conectar com seu poder superior antes que o dia termine. Você está cheio de energia e tem uma visão brilhante. As coisas que pareciam sombrias nos últimos dias não parecem tão sem esperança agora. Força e vitalidade em sua atitude o ajudarão a lidar com a situação. O dia também é favorável para expressar fortemente seus pontos de vista, opiniões e desejos. Vá atrás do que você realmente deseja e provavelmente alcançará seus objetivos. A carta-força está amando você com resistência, energia e grande persistência. O impossível torna-se possível e o improvável torna-se provável. Você realizará tudo o que se propõe a fazer, porque sua fé em si mesmo é tão forte que você sente que não há obstáculo que não possa superar. Sua autoconfiança e diligência o ajudarão a se distinguir e se destacar da multidão. Você será capaz de enfrentar todos os desafios e enfrentar todos os problemas de frente e graças a sua meticulosidade, flexibilidade e inteligência, enfrentará com sucesso todas as situações difíceis que enfrentar. Aproveite a força que lhe será dotada para perseguir seus sonhos. Com assuntos do coração ou finanças, suas vulnerabilidades podem estar no centro das atenções hoje cedo, querida virgem. Não é fácil identificar se você precisa de conforto e familiaridade ou emoção. A tomada de decisões pode ser emocionalmente motivada ou baseada em medo e insegurança, então você pode esperar por um dia melhor e mais claro para tomar decisões cruciais. Se alguém não está vendo questões de segurança ou finanças da mesma forma que você agora, tente ser paciente. Você também pode sentir alguma tensão em relação a ter recursos suficientes para financiar suas atividades. Você pode precisar enfrentar uma questão financeira ou de propriedade para superar uma corcunda. Tome notas sobre o que está desencadeando suas frustrações ou medos agora, pois é isso que você precisará se concentrar em construir para seguir em frente. Também hoje, Mercúrio sai do seu signo e entra na sua segunda casa solar para ficar até o dia 29. Mercúrio passou de 25 de agosto a 23 de setembro neste setor, mas recuou para o seu signo enquanto estava retrógrado. À medida que avança, você aborda suas finanças de uma perspectiva nova e atualizada. É um bom momento para desenvolver ideias sólidas para ganhar dinheiro ou prestar mais atenção ao entendimento de seus recursos e ativos atuais. As mudanças radicais que estão ocorrendo atualmente em sua vida profissional e financeira estão estressando você. Você está fazendo tudo ao seu alcance para restaurar a estabilidade em sua carreira e finanças. Você está tentando lidar com uma situação desagradável que surgiu recentemente em seu ambiente de trabalho e encontrar maneiras de escapar dos problemas que enfrenta Edubeco sem sair da que chegou. Você está fazendo sacrifícios e negligenciando sua vida pessoal para colocar seus assuntos financeiros em ordem. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Equilibre seus livros, Virgem Problemas financeiros retumbantes de mercúrio retrógrado podem ser retificados quando o mercúrio reentrar em Libra hoje, iniciando a segunda parte do período pós-sombra. Use essa entrada inicial para reconsiderar quaisquer ideias ou conversas que possam afetar seus assuntos financeiros. Você pode até revisitar oportunidades de estabilização, como assumir um novo empreendimento para ganhar algum dinheiro extra ou recuperar o controle de seus gastos. Como Vênus em Libra se opõe a Quiro Retrógrado em Ares, pode ser sábio se concentrar em arranjos recíprocos para aliviar o fado de fazer tudo sozinho. É possível que você esteja sentindo uma sensação de desconexão se tiver lutado com as finanças ultimamente e não conseguiu encontrar as soluções que procura, Virgem. Este é um ótimo momento para se reconectar consigo mesmo. Onde você sente que falta um senso de motivação em sua vida? Fazer a si mesmo essa pergunta pode ajudá-lo a entender as preocupações que você tem em um nível mais profundo. Essa energia lunar o encoraja a cavar fundo e ouvir a sabedoria de sua intuição. Abrace a mudança que está chegando, pois este é um momento poderoso para a mudança, Virgem. Fique de olho nas oportunidades de gerar mais renda, elas não estão longe. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de outubro são Amor diário Após semanas de idas e vindas, seu governante planetário está deixando você para buscar outras missões no céu, Virgem. Ele finalmente reentrou em sua segunda casa solar de finanças ou posses. Isso significa que, mesmo que haja confusão, você terá uma abordagem lógica para gerenciar seu dinheiro com seu parceiro. Converse agora sobre suas receitas, despesas, economias e investimentos de longo prazo. Se vocês puderem avaliar seu orçamento juntos, poderão aumentar sua riqueza para novos escalões à medida que a atacam simultaneamente. Isso permitirá que você mantenha seus olhos no prêmio. Que hoje seja um dia só para vocês dois. Cancele todos os compromissos, se necessário, e passe um dia tranquilo em casa com seu parceiro. Depois dos últimos dias cansativos, você definitivamente poderia aproveitar esse tempo. Você tem sido emocionalmente inacessível aos seus entes fechados. Portanto, dedique algum tempo a eles para que se sintam queridos e amados. Seu parceiro sempre te apoia. Então faça questão de confiar tudo neles. Opte por uma refeição caseira do que sair para jantar. Isso fortalecerá o apego que vocês dois têm. Você pode ter alguns segredos que você manteve de seu parceiro. Agora seria um bom momento para confiar esses segredos ao seu parceiro. Como sua sorte está favorável agora, seu parceiro pode entender e perdoá-lo muito rapidamente. Da mesma forma, você precisa garantir seu constante amor, confiança e apoio a eles. O casamento está nos planos e é uma boa ideia discuti-lo hoje. No trabalho, você pode achar difícil equilibrar suas receitas e despesas. Hoje é o melhor dia para começar a procurar um segundo emprego para complementar sua renda. Você pode encontrar algo muito do seu agrado e isso tem o potencial de se tornar seu principal trabalho nos próximos anos. Enquanto isso, você precisa praticar algumas economias para manter seu estilo de vida. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em Ares e na sua casa 7. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre você. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Por um longo tempo você tem ignorado sua voz interior que o está incitando a entrar no ritmo de uma vida saudável. Mas hoje, você honrará sua intuição e sempre soube a coisa certa a fazer. Você pode se analisar holisticamente, pois ignorar mais não é sua agenda hoje. Atenha-se à sua voz e planeje uma rotina de exercícios viável. Você pode experimentar um desejo intenso de controlar certas situações hoje, virgem, o que pode resultar em conflitos e lutas de poder. É importante que você tente encontrar uma saída que o ajude a se sentir equilibrado e harmonizado, como yoga, trabalho com chakras e cura com cristais. A crisocola é um cristal calmante que o ajudará a evitar pensar demais ou se preocupar hoje. Carregue um pedaço de crisocola no bolso esquerdo para estimular o equilíbrio e a calma do corpo e da mente. Os mirtilos contêm mais antioxidantes do que qualquer fruta ou vegetal e combinam bem com praticamente qualquer comida de café da manhã. Tente fazer um smoothie de couve e mirtilo para dar ao seu corpo um impulso de saúde e energia, virgem. Família e amigos Este é o momento de desfrutar do lado leve dos relacionamentos. Você sempre foi de natureza séria, mas agora está pensando demais em seus relacionamentos. Pare de procurar significados ocultos e implicações mais profundas em tudo. Em vez disso, saia para brincadeiras despreocupadas e apenas divirta-se. Não deixe que a pressão das responsabilidades e expectativas tire toda a diversão de seus relacionamentos. Este pode ser um dia muito, muito interessante, então mantenha seus olhos abertos porque a vida pode parecer tão surreal e fantástica agora que você pode ter dificuldade em distinguir a realidade da fantasia. A lua intuitiva está se movendo através de Ares e sua íntima oitava casa de amor e sensualidade, então dizer que os temas estão quentes e pesados agora seria um eufemismo. Hoje, no entanto, trata-se de aproveitar esses aspectos da vida, pois a lua forma uma poderosa conjunção com o sortudo Júpiter, também atualmente em Ares, lançando um brilho especial ao longo do dia. Todo mundo é uma página diferente, e outras pessoas podem estar usando essa energia para relaxar, mas parece que você provavelmente fará qualquer coisa a menos isso, então divirta-se. Se alguém pode gerenciar eu acho que seria você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.